Se Ilumine Se Ilumine As verdades que a própria consciência nos diz Não adianta tentar se esconder Nem tampouco querer se enganar Se procure e se encontre de pressa Ele está pra chegar Ele está pra chegar Vista-se no branco desse amor que vem do alto Busque o céu dos seus pensamentos Veja que a verdade e as palavras do profeta Nunca se perderão nos ventos Pare pra pensar Pense muito bem Pode que esse dia já vem Pare pra pensar Pense muito bem Pode que esse dia já vem Pare Pense Pode que esse dia já vem Pare Pense Pode que esse dia já vem Muito breve uma luz vai brilhar Dessa luz ele então surgirá Se materializando entre os olhos surpresos do mundo Não se pode fugir dessa luz Dessa força chamada Jesus Se procure Se procure e se encontre de pressa Ele está pra chegar Ele está Pra chegar Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Olhe Pense Olhe que esse dia já vem Olhe Pense Olhe que esse dia já vem Aleluia Pense Olhe que esse dia já vem Aleluia Olhe Pense Aleluia Pode que esse dia já vem Aleluia Vale Aleluia Pense Olhe que esse dia já vem Aleluia Aleluia Vale que esse dia já vem Aleluia 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 Obrigado.